Um pouco baixo, não, calma, é um pouco baixo. Aonde? Levante ele, quem tá vendo... Tá bom, gente, oh meu Deus. Oi, gente. Espera, espera. Tá um pouco alto. Hoje... Não, pera aí, Tisha, não tá aparecendo eu. Hoje nós estamos aqui. Tô gravando, Tisha, que isso é beleza. Tá gravando não, Ricardo, Tisha. Tá gravando não. Gente. Tisha, não tá gravando não. Tá gravando, Tisha. Gente, aqui estamos no dia da comida. E vamos lá. Quem vai ganhar o... Oi, Henrique, você estragou o nosso vídeo. Espera, Henrique, estragou. Você falou que não tava gravando. O sonho tá gravando. O sonho ou a balão. Quer trocar, Tisha? Oi, tá jogando um chifre na minha cabeça. Eu tô indo pra pensar que eu sou o cão. Oi, sai, Henrique. Sai. Oi, gente. Melhor começar de novo. Melhor começar de novo. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos. É, melhor começar de novo. Gente, aqui, vamos lá. Tisha, a faca é. Vamos lá. Tisha, você quer trocar? Eu escuto o pau. Você quer trocar? Quer? Eu quero. Então, tem certeza? Eu escuto o pau. Tem certeza que você vai trocar? Meu Deus, nunca tenho certeza. Eu fico em dúvida. Então, vamos trocar assim mesmo, né? É, melhor. Vamos jogar papel, tesoura, pra ver o que começa, gente. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Eu começo. Ah, que dança. Vem pra cá. O vídeo. Vamos, gente. Olha, tia. Vamos, gente. O que será que eu vou tirar? Vamos ver. Sua vez. Ah, meu Deus. Eu queria que ele, né, Tisha? Ah, meu Deus. Como que é esse? Olha o meu prêmio. Olha o prêmio da Tisha. Qual vocês preferem dos dois? Eu queria era esse. Mas eu peguei foi esse. Eita, menina de sorte. Essa menina tem muita sorte. Porque ela escolheu a coisa melhor que tinha. Você não queria trocar? Eu tenho dúvida, né? Eu queria trocar. Eu tenho que ficar os olhos de novo. Porque a gente vai fazer os desafios de novo. Tchau, gente.